E essa tua camisa aí, brother? E aí, mano? Que que é que tu faz sobre essa tua camisa aí? Só tem foto, coleção da Segunda Guerra Mundial. Ah, tá. Tu tá defendendo a apologia, tu sabe, né? Não dá a ver, não, mano. Tem isso aí. Tu tem um monte de item militar, então. Grande raça ariana, tu! Grande raça ariana! Faz isso! Faz! Faz isso aí! Faz isso aí! Ei, parou! Ei! 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 Olha aí! Olha aí! É que é do cara! Ei! Meu irmão! Mas você tá bom! Meu nome! Ei, meu irmão! Volte pra casa! Volte pra casa! Vai e não volta mais! Vai e não volta mais! Vai e não volta mais! Guarde isso aí! Fala de novo! Ó! Guarda essa merda aí! Guarda isso aí, pô! Vai lá! Machando! E aí, vocês vão enfrentar! Vai com o fato! Vai lá! Vai com o fato! Vai com o fato aqui, pô! Guarda essa merda, meu amigo! Não! Vai só tacou a perna! Vai na moral, cara! Sim, mas você tá com a perna! Você tá armado, meu amigo! Você não veio na moral, não! Guarda essa perna e vaga! E não volta mais, não! Nunca mais! Vai lá! Tchau! 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 Tchau!